E agora a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, limitou o percentual máximo de reajuste nas mensalidades dos planos de saúde. Quem conta pra gente é a repórter Alessandra Lago, a gente vai então até o Rio de Janeiro. Olá Alessandra, bom dia pra você. Olá Carla, bom dia. Os planos de saúde individuais ou familiares com aniversário no período de maio deste ano a abril de 2020 terão reajuste máximo de 7,35%. É o que estabelece a portaria da Agência Nacional de Saúde, publicada hoje no Diário Oficial da União. De acordo com a ANS, o reajuste é válido para os planos de saúde contratados a partir de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei 9.656-98 e alcança cerca de 8 milhões de pessoas. Os beneficiários devem ficar atentos aos boletos de pagamento e observar se o percentual de reajuste aplicado é igual ou inferior ao definido pela agência. E se a cobrança está sendo feita a partir do mês de aniversário do plano, que é o mês em que o contrato foi assinado. Caso contrário, o segurado deve entrar em contato com a ANS no endereço ans.gov.br. Voltamos contigo, Carla. Obrigada Alessandra pela sua participação. Obrigada.